E novamente, uma produção utilizando os produtos da Make More. Olha isso! Muito maravilhosa, uma make bem beauty, com essa sobrancelha toda trabalhada no fio a fio. Começo com a Bruma Luz, que já dá aquele viço necessário pra essa maquiagem, que é um pouco mais beauty, hidrato bem essa pele e já vou pra base HD. Essa base, ela tem uma densidade um pouco mais rígida, dependendo da quantidade que você quer aplicar. Então eu dei uma diluidinha e esfumei pro restante. Apliquei ali um blush iluminador cremoso, tirei todos os vinquinhos abaixo dos olhos, não utilizei pó dessa vez. Já comecei aplicando um produto de fundo mais marronzinho, um marrom mais avermelhado. Faço um fio a fio bem preciso, vou selando a área dos olhos. Apliquei um cílios cantoneira, faço aquele acabamentinho com um delineador preto, uma máscara de cílios. E aí vim um gloss mais alaranjadinho. E pronto! Uma maquiagem super beauty com direito a sardinhas fake também. Gostou? Eu amei! Gostou? 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 A CIDADE NO BRASIL